É, estamos chegando aí pra falar de Série A e o Criciúma não conseguiu segurar o Corinthians em uma arena lotada. Corinthians e Criciúma protagonizaram um jogo eletrizante em Itaquera. E quem começou assustando foi o Criciúma. Olha a chance que o Eder perdeu. Mandou em cima do goleiro, mas o timão não deixou barato e Yuri Alberto respondeu na mesma medida. Gustavo teve que fazer essa defesaça. O Hugo também testou o goleiro Carvoeiro. E no momento que o time paulista tinha mais volume de jogo, veio a ducha de água fria do Tigre. Claudinho mandou de longe, a bola desviou e matou o goleiro do Corinthians. E o Criciúma foi pro intervalo com a vantagem no placar. Nosso comportamento no primeiro tempo foi muito bom, muito bom mesmo. O time se comportou bem defensivamente, quando recuperou a bola teve lucidez, as primeiras chances foram do Criciúma. Nós fizemos o gol, tivemos oportunidade pra ampliar esse placar. No segundo tempo, Arthur Kaique e o Wilker Angel ainda tentaram aumentar a vantagem pro Carvoeiro. Mas o Hugo foi bem demais. E é aquele ditado, né? Quem não faz, leva. Romero empatou a partida pro Corinthians. E pra tristeza do torcedor do Criciúma, a virada veio. Igor Coronado cruzou perfeito na cabeça de Kaká, que estava livre de marcação. E de cabeça, virou o jogo. Viseu, voltando de contusão, ainda tentou evitar a derrota, mas não deu certo. E o Criciúma chega a sua terceira partida sem vitória. Eu vejo que a equipe, ela produziu, ela finalizou, ela teve até mais finalizações no geral que o próprio Corinthians. As grandes chances também ficou empatado ali. Tanto o Gustavo fez boas defesas, mas também o goleiro do Corinthians, boas defesas. Então, acho que por uma proposta fora de casa, a gente veio pra uma proposta pra vencer e pra buscar ponto. Ela não ocorreu? Nós vamos se lamentar desses lances. E a gente vai ter que trabalhar pra corrigir isso. E a gente sabe que é o Corinthians, é o Corinthians, mas a gente também concorre diretamente com essas equipes que estão nesse momento, nessa fase. E nós temos que fazer o nosso trabalho. Hoje era ponto A. Não ocorreu? Agora vamos seguir a caminhada visando o jogo do Flamengo. Então, paciência. É aquelas lições duras, mas o time vai ter que entender e perceber que a Série A é isso. Você não pode errar. Se você errar, você tá fadado a perder um jogo e é nesses detalhes que você perde o jogo. Na próxima rodada, o Tigre joga mais uma vez fora de casa. Encaro o Flamengo no sábado, às 4 horas da tarde, no Managarrincha, em Brasília. Só pedreira pela frente, hein, Tencate?